Aê, tá foda em viado, tá foda Mostra aí pra chegar, botão pra fuder mesmo, tá ligado? Onde passa a milhão, tinte do RDA Todo mundo fica olhando, falando que é o Neymar 24 por 48, na pista os menores tá vendendo da droga que eu pus É o artigo 33, monte do Gabriel Jesus Sei que tu tá agonhada, com vergonha de fuder Então vou falar pra tu Alô, poderia falar com a tropa? Passa a mão, passa a mão no meu piru Vem, vem, viraninha, vem, vem, viraninha Pode com os amigos no beco da escadinha Vem, vem, viraninha, vem, vem, viraninha Pode com os amigos no beco da escadinha Onde que os amigos no beco da escadinha Onde que os amigos no beco da escadinha Vai passar, vai passar, o trenzinho dos traficos Olha a tropa do Serrão passando aí, é a tropa E pra espirame, que gosta do malote A pedido da firma, sarra, 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 sarra E pra espirame, que gosta do malote A pedido da cobertão de homocop E pra espirame, que gosta do malote A tropa preparada inconsciente A tropa do Serrão, só taca remitente, taca remitente Fica com a xerequinha, por menor que é traficante Fica com a xerequinha, por menor que é traficante Olha a nossa tropa da cintura ignorante Olha a nossa tropa da cintura ignorante Senta na piroca, desce na piroca, chupa a piroca, depois vai ralar Senta na piroca, desce na piroca, chupa a piroca, depois vai ralar E aí, mulher, só foda, hein? Você, meu mano, DJ Cozinho, tá terrível Piques, 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 Industria Tá vindo da ilha, ele quer DJ Vitor, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter E aí Obrigado.